E essa canção é da autoria do meu amigo Amoroso dos Teclados, lá de Barreiras, na Rocha Pai Quero ter a liberdade, quero liberdade sim Liberdade para o meu coração, que está preso num amor sem fim Você partiu e foi embora, me deixando nesta solidão Ibaimba a cada dia, embriagado nesta solidão Ibaimba a cada dia, embriagado nesta solidão E essa é do nosso amigo Amoroso dos Teclados, lá de Barreiras, na Rocha Quero saber se um dia volta, a me tirar dessa ilusão E ter de volta a felicidade, no meu pobre coração Até hoje eu me lembro, do dia que você partiu Uma tarde de domingo, dia julgoso e tão frio Uma tarde de domingo, dia julgoso e tão frio Arrumou as suas malas, e nem de mim se despediu Arrumou as suas malas, e nem de mim se despediu Nem de mim se despediu Arrumou as suas malas, e nem de mim se despediu Arrumou as suas malas, e nem de mim se despediu Arrumou as suas malas, e nem de mim se despediu Travou o Galvino Quero saber se um dia volta, a me tirar dessa ilusão E ter de volta a felicidade, no meu pobre coração Até hoje eu me lembro, do dia que você partiu Era uma tarde de domingo, dia julgoso e tão frio Era uma tarde de domingo, dia julgoso e tão frio Arrumou as suas malas, e nem de mim se despediu Nem de mim se despediu Nem de mim se despediu Arrumou as suas malas, e nem de mim se despediu 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 Arrumou as suas malas, e nem de mim se despediu E essa canção, eu fiz cariosamente a minha mãe Que o senhor já levou Cariosamente para todas as mamães do meu Brasil E assim, essa é minha canção Que eu fiz só pra cantar, pra senhora me amar Já que o senhor te levou Já que o senhor te levou Eu vou cantar, meu amor Aonde estiver, eu tenho certeza que vai ouvir A voz do seu filho A voz do seu filho Eu sou o rapaz Eu sou o rapaz Que sofreu, mas não desistiu Essa canção É pra senhora E pra todas as mães Do Brasil Quem tem uma mãe Tem tudo na vida Quando eu perdi a minha Eu era uma criança desprotegida Mas ainda filmou As marcas dessa ferida Oh mãe querida Oh mãe querida Mais uma tatuia do Juliano Batista Tô ligando pra dizer Que eu não te amo mais Quando eu precisei Quando eu precisei Você me passou pra trás Agora sou feliz E é assim que eu vou ser Se você pensa que eu ainda te amo Pode esquecer Eu agora sou feliz Com esse novo amor Eu encontrei alguém Que soube me dar valor Aquele valor Aquele valor Que você não me deu Adeu Agora não te amo mais Adeu E me perdeu Pra sempre Pra sempre A culpa foi sua E me deixar sozinho E sair E ir pras ruas Quando você chegava Nem pra mim Nem pra mim Você olhava Agora não te amo Agora não te amo Porque você também Não me amava Quem não me amava É isso aí O canal do Flavinho É o canal certo da divulgação Alô Flavinho Obrigado E a todos E a todos Curtindo o moleque roça Eu agora Eu agora encontrei O amor O amor Que você não me deu Adeu Agora não te amo Adeu Adeu E me perdeu Pra sempre A culpa foi sua De me deixar sozinho E sair pras ruas Quando você chegava Nem pra mim Você olhava Agora não te amo Mais Porque você também Não me amava Meu irmão Essa mulher que você casou Já foi minha namorada Mas ela escolheu você Fazer o que? Meu irmão Eu preciso te falar De uma coisa que eu senti Quando eu vi você casar A mulher Que você casou Ela me jurou Me dá amor Me dá amor Mas depois você Apareceu E com você Ela se casou Hoje eu vou beber Pra tentar esquecer Essa situação Ela era minha Mas agora é mulher Do meu irmão Hoje eu vou beber Pra tentar esquecer Tudo que passou Ela dizia que me amava Mas com meu irmão Ela se casou Me dá amor Juliano Batista Melhor Juliano Batista Juliano Batista Me dá roxo Ela não te ama, ela é mulher e quem quiser Se aparecer outro, ela te abandona Ela faz o que ela fez comigo, depois sai tirando onda Vou beber, pra tentar esquecer, essa situação Ela era minha, mas agora é mulher, o meu irmão Hoje eu vou beber, pra tentar esquecer, tudo que passou Ela dizia que me amava, mas com o meu irmão ela se casou Mas com o meu irmão ela se casou Esse é pra se apaixonar, Juliano Batista gravando ao rio Só na mesa da sofrência O dia passa, a noite vem Continuo triste, sem ninguém Nas madrugadas frias, o silêncio me consome Eu vejo as multidões, de casais e namorados Ficou pensando em nossos momentos de amor E foi tão lindo, mas tão de repente acabou Ficou pensando em nossos momentos de amor E foi tão lindo, mas tão de repente acabou Estou gravando aqui ao vivo Estou gravando aqui ao vivo, na casa do meu irmão E maçã na seca Estou gravando aquele livro que gostou É bom demais Só na mesa da sofrência O dia passa, a noite vem Continuo triste, sem ninguém Nas madrugadas frias, o silêncio me consome Tento pronunciar seu nome Tento pronunciar seu nome E você não está Eu vejo as multidões, de casais e namorados Tão felizes, abraçados Juntinho a se amar A noite Ficou pensando em nossos momentos de amor E foi tão lindo, mas tão de repente acabou Ficou pensando em nossos momentos de amor E foi tão lindo, mas tão de repente acabou A minha vida era muito simples No sertão, ao lado do meu pai Trabalhando Trabalhando De sol a sol Nos motores Nos campos de cinzal Mas o meu sonho Era um dia ser cantor Foi o sonho Que a minha mãe sonhou Mas em mim Ninguém acreditou E muitas vezes Me chamaram até de doido Meu primeiro instrumento Foi um violão E o meu pai Um dia pra mim comprou E é por isso Agradeço o meu pai Foi muita luta Pois foi ele que me criou Quando a minha mãe Mãe, sim a querida Foi morar Ao lado do Senhor Hoje eu canto essa doada Para todos meus amigos Que acompanhou meu sofrimento Sendo criado Sendo criado No frio, no relento Quando eu me lembro disso Dá uma dor no coração Mas agradeço o meu pai Por ter criado Os campos de cinza Quero mandar lozão carinhosamente A toda a minha família Lá em Orolandia, Bahia E a toda a minha família Em Jacobina E a todos os familiares Em Juazeiro da Bahia Com aquele abraço Hoje eu canto essa doada Para todos meus amigos Que acompanhou meu sofrimento Sendo criado No frio, no relento Quando eu me lembro disso Quando eu me lembro disso Eu Dá uma dor no coração Mas agradeço o meu pai Por ter me criado Nos campos de cinza Mas agradeço o Renatinho Por ter me criado Nos campos de cinza E essa canção Quero oferecer carinhosamente A meus irmãos João Rodrigues Jusceline E a todos apaixonados Que curte o Juliano Padista Um prega rocha Jusceline 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 Meu coração Sempre Depois das brigas Nosso amor Era mais gostoso Eu era seu Eu era seu E você era minha Nosso ódio Se transforma em amor E foi que aconteceu Por que você me deixou Se eu fiz algo errado Perdão Volta pra mim Volta pra mim meu amor Volta pra mim meu amor Porque eu te amo Eu te amo Vou gritar pra todo mundo ouvir Que eu sou louco por você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gritar pra todo mundo ouvir Que eu sou louco por você Sempre depois das brigas Nosso amor Era mais gostoso Eu era seu Eu era seu E você era minha Nosso ódio Se transforma em amor E foi que aconteceu Por que você me deixou Se eu fiz algo errado Perdão Volta pra mim meu amor Porque eu te amo Eu te amo Eu sou louco por você Gravando ao vivo Puxa Eu te amo Vou gritar pra todo mundo ouvir Eu estou louco por você Eu estou louco por você Eu me darei Toca, toca o telefone, deixa ela dizer alô É que eu estou apaixonado, te peço por favor Deixa ela ligar pra mim, preciso ouvir sua voz Para dizer com a tua roupa, quero falar de nós Juliano Batista, o Brega Rocha Alô, avião do Brega, esse é o cara da divulgação O telefone tocou, corri pra atender Mas quem estava na linha, não era você O telefone tocou, corri pra atender Mas quem estava na linha, não era você Toca, toca o telefone, deixa ela dizer alô É que eu estou apaixonado, te peço por favor Deixa ela ligar pra mim, preciso ouvir sua voz Para dizer com a tua roupa, quero falar de nós Flores come back in the springtime After the cold has moved on The first steps we take towards healing Are the ones we wish we'd taken After the world is gone So let's find an answer This is our equinox We've gotta stop this monster We've gotta stop this monster Toca, toca o telefone Show it the Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.